Acompanheira no vai e vem O barro da biquinha Eles veem sua casinha Lá no galho da paineira Onde anda a minha barra Mas como eu Onde anda a minha barra Eu não sei Querendo viver comigo Vai lembrança e não me faça Eu amo antes vividas Longas estradas que eu tinha Foram Onde anda a minha barra Onde a minha barra Onde a minha barra Onde a minha barra Onde a minha barra